Dindo Grau e Desejo Absoluto Pinto, pinto, pinto todo dia Vai pra academia, vai o ano inteiro Vem, me dá com o gordinho dessa vida Ela não chama de amor, não chama de meu self Vai pra fazer a unha com o 3G no motel Para na Fabiola, come na Fabiola É o que você gosta, come na Fabiola Dindo Grau, sei gol Dindo Grau, sei gol Para afinar, traça verde do Pra fazer amor para afinar Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia E aí, papo já, tu quer que cê tá fazendo Desejo absoluto Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia Tá, 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 tá estourado Tá, tá, tá estourado Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia E aí, Fabiola, o que é que cê tá fazendo com a vizinha do seu Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia Vai pra academia Vai pra academia, vai o ano inteiro Cuidado com o desejo da saberela Me chama de amor Me chama de meu céu Vai pra fazer a unha com o do de no mostel Toma na Fabiola Bora na Fabiola Eu sei que você gosta Toma na Fabiola Pinto, pinto todo dia E aí, Fabiola, o que é que cê tá fazendo com a vizinha do seu Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia E aí, Fabiola, o que é que cê tá fazendo com a vizinha do seu Pinto, pinto, pinto todo dia Pinto, pinto, pinto todo dia Dindu Grau, o desejo absoluto E aí,adeshé do Grau, e desejo absoluto Tá louco, hein? De céu, de ator, faz o sinal da missa Banda louca do caralho, que do nunca mais esquece Entrei na sexta-feira ouvindo só transar Nossa, fica gostoso, a novinha louca Tá safada de baseada e marocona de ré Nossa, fica gostoso Outra língua ficou doce, agora ficou gostoso Com pirulito na boca, ela achou maravilhosa Ela bebe, fica louca, ela bebe Ela sobe com pirulito na boca, ela desce 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 Ela sobe Tá gostosinho, tá? Desejado absoluto, faz o sinal da missa Me recuo no corteiro, faz o sinal da missa Banda louca do caralho, que do nunca mais esquece Entrei na sexta-feira ouvindo só transar Nossa, fica gostoso, a novinha enlouquece Tá safada de baseada e marocona de ré Nossa, fica gostoso Ela sobe, ela sobe, ela sobe Ela desce Ela sobe, ela sobe, ela sobe Ela desce Ela sobe, ela sobe Ela sobe, ela sobe Ela desce Ela sobe, desce, desce, desce Mas ela desce, só na sua vida, eu tenho um livro na boca Ela desce, só na sua vida, eu tenho um livro na boca Tá gostosinho? Isso é de do grau, faz sinal da missa Isso é de do grau, faz sinal da missa Ei papai, ei, ei, ei Isso é de do grau, faz sinal da missa Isso é de do grau, faz sinal da missa Din do grau e desejo absoluto Din do grau e desejo absoluto Levei ela pro motel, fiz sequência de soca Só que cortei ou mais ou botava, a novinha pedia Bota, 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 bota Brito Nesse, internet, magraga menino Bota, 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 bota Bacinho, 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 bacinho Levei ela pro motel Foi lá no faraó Tudo aconteceu dentro do banheiro Senhor, pegava no cabelo dela Se é uma vela de piranhona Pegava no cabelo dela Se é uma vela de piranhona De quartelha, toma De frantera, toma De quartelha, toma Toma, 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 toma Cita dela, toma De quartelha, toma De ladinho, toma Toma, só gostosa Cita dela, toma De quartelha, toma De quartelha, toma Toma, toma, toma Cita dela, toma De frantera, vai Toma, toma De quartelha, toma Toma, toma, toma Diz do grau Desejo absoluto Se não se dá a avisar Bevei ela pro motel Fiz sequência de soca Só que quanto mais eu botava Jontar, a espirinha Bota Bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Já fiz moto de motel, senta acima do barco As minhas por cima de mim, competido, levanta A fita tem fó de motel, senta acima do barco As minhas por cima de mim, competido, levanta Dindo grau, desejo absoluto Tá estourado, tá estourado, tá estourado Me diga, papai, me diga O que é que a concorrência faz, ó? Tá estourado, tá estourado Desce, desce, desce E saindo, saindo, saindo Me diga, papai, me diga Essa vai pra galera na batateira, menino, pesado Fora essa fé E saindo, 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 saindo Você sapeira, roxineira, eu indo baseado E saindo, 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 saindo Eu tô trocado de barco, assim, me dava Você tá dando de cima pra baixo Senta porra, vai 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 Caralho Senta porra, vai Senta porra, vai Senta porra, vai A força da inveja é a velocidade do meu sucesso Eita porra Eita, 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 eita Claudinha, divulgações, espalda-me já Tô na web É nóis, passa aí Como é que é? Eu tô maluco, eu tô maluco Corrindo na Valeu, se nós ainda é a visão E sei lá, que eu tô maluco E sei lá, que eu tô dentro do carro Corrido, todo sensado Você for a larga e me descanso Eu já falo que eu faço Pado e fazer o sé Eu te levo a pomba E quando eu terminar o pé Pega, pega Pega, quando eu terminar o pé 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 Pega, pega, pega Vai, vai, vai E a minha dor Se ela fica louco Quando ela beber Ela se solta Vai, toma Toma, toma Toma a sua gostosa Vai, toma 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 a sua gostosa Vai, toma 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 a sua cerveza Vai, toma 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 Dentro do garro com vidro tudo fechado Você só rala, deve me dançar Só vou lançar Eu já falo o que eu faço Para depois vir o certo Eu tiro a minha pumba E quando eu terminando eu pego Pego, pego, pego E quando eu terminando eu pego Pego, pego Pego, pego E quando eu terminando eu pego Passa, vai, 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 vai Quando, quando, se ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quem é o cantor? Dingo Grav Balança, cabeça, pra lá, pra cá Preto da noite aqui, preta, falo Tingo Gravazo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Eu vou comprar um medidor, um medidor de safadeza Eu vou levar para o forró, colocar na minha mesa Safadeza, me fio, creme o bumbum Safadeza, me fio, pareça de bumbum Safadeza, me fio, pareça de bumbum Tudo de uma sorte, safadeza, me fio, pareça de bumbum Bote a mão na cabeça e desça até embaixo Bote a mão na cabeça e desça até embaixo Bote a mãozinha na cabeça e desça até embaixo Bote a mão na cabeça e desça até embaixo Eu vou comprar um medidor, um medidor de safadeza Eu vou levar para o forró, colocar na minha mesa DJ Manchinha! O moral do baixo do Cristo! Safadeza, me fio, pareça de bumbum 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 Se afim o playboy vai descendo aqui embaixo, embaixo O parceiro mais vai descendo mais embaixo, embaixo A boca vai descendo aqui embaixo O parceiro tão do mar é tão, rapaz, caralho A solinho pra mim O porão do mar é tão, rapaz, caralho Eu tava no bairro com um amigo meu Quando ela passou e já aprendeu Perguntei quem é, mas pra tu me responder Eu tava no bairro com um amigo meu Quando ela passou e já aprendeu Perguntei quem é, mas ele me respondeu Só falta aí, já comprou Todo mundo já comprou Só falta aí, só falta aí Mas pra tu me responder Todo mundo já comprou Só falta aí, só falta aí O MS já comprou Papata aí, papata aí DJ Mochila, o Maranhão, o Maranhão O que sou? O castelo de fundação Dindo grau e desejo absolutamente Eu sou papalhaço, o parceiro mais Mas o famoso é o Maranhão Eu tava no ar, meu, com o homem meu Quando ela passou, quiser aprender Perguntei quem é, tadinho me respondeu Eu tava no ar, meu, com o homem meu Quando ela passou, quiser aprender Perguntei quem é, ms respondeu E todo mundo já Vá cá aí, vá cá aí O MS já será Vá cá aí, vá cá aí E todo mundo já Vá cá aí, vá cá aí Vá cá aí Vá cá aí Vá cá aí Já desenroloi com ela e ela me prometeu A voz do seu pai Vá cá aí Olha a cara que não segurou essa preocupação Brito Nets É o tal do best Dindo grau e desejo absoluto O parceiro que serve divulgações Vem com a gente Esquipe Grafona do Grato Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Chama galera E para o meio do céu Não recebeu de absoluto É extremitação Eita porra O MS vai, Itaú Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás O MS vai, Itaú Vem pra trás Todo vai pra frente Vai pra pra frente Vai pra pra frente Vem pra trás Vem pra trás De grau e desejo absoluto Equipe Grafona do Grato Corte Grafona do Grato Corte Grafona do Grato Pega da massa, na nossa estação Demorou com essa galera no clube do César Eu mando massa, embaixo no bonde O sete tem mais na sua música com a cor Chama a galera aí pro meio do sal No incendio do grau pra tocar no paradão Chama a galera aí pro meio do sal E saiba desde o absoluto o oeste O mexe, mexe, vai, e tá gostoso Pra vem, pra trás, pro lado, pro outro O mexe, mexe, vai, e tá gostoso Clube do César, estouradão, bora O mexe, mexe, vai, e tá gostoso Pra pra praia, pra praia, pro lado, pro outro O mexe, mexe, vai, e tá gostoso Equipe grava, nóis do grato Brincunete, Cláudio, gravação Exercício é moral Bato na percussa Bola da, bola da Brito Nantes Equipe grava, nóis do grato Cláudio, gravação O repertório mais atualizado do meu cara O parceiro Trico do Cretor O Anderson nos teclado também Fechadão, guarda, dito o grato O exe vai ter como o paradão Conheço que as águas sendo, pra cá no céu Capara o pé, ou bota a patora O que não aceitar, aceitar, eu pular O outro vai ter o corpo O parede, o nosso avan é dação Apenas, tem vários nós O bota a patora O que não aceitar, aceitar, eu pular Já convidei a boninha Gabriela Quanto nós, vamos curtir a festa A festa boa, a senhora prepara Eu sou a Dindograu, mas vamos avançar Dindograu E vendei a boninha Gabriela Vampando, não, vamos curtir a festa A festa boa, nós tem ondas pra falar Cozinha gravação, está aí Pai, tá lá Oitu do Sérgio, foi quita Free, Fica, 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 Simba O De Du Gal vai destra, 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 destra No de Zidinha vai ficar como é que é? Como é que é? De Du Graçador, de Du Maria Fica, Du Napa, Guza, Du Napa, Guza Que você adora em Paraguai, com tudo graças que eu sou, rapá O Guzão é indução, sou mais ação profissional E a minha situação é feita Hoje vai ter corte de minicêntia, com o rio só vinha descendo Eu passei no pé do fumaça, da batateira também, né menino? O tema acertar, acertar, aí eu fui O rio só vinha descendo Já convidei a Bruninha Gabriela Valeu de Coim, valeu de Alianos, valeu pelo apoio Eu sou verdadeiro do grau, caso nos avançar Já convidei a Bruninha Gabriela Vá tomar, vamos pro dia a festa Mas pra ser boa, nós tem hora pra parar Claudinho, gravação, destaque pra estourar A batata o campeão, safada, vai, pica A batateira vai, pica, 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 pica A descidinha vai, pica, 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 pica Mais famosinhos, vai, pivete, pivete A batateira vai, pica, pica, pica O Marcelo Marcelo Souza, o homem é bom, o homem é espetacular O Carlos Abril, meu filho, o Jeffinho, o Pepe, o Pepe É baladão, tá? É a área que fica concorrente, rapaz Clube no sangue, o clube mais estourado do meu caro Alô, Camila, clube do sangue, você não vem Vindo grau e desejo absoluto Eu tava na balada com meu amigo Eu tava novinha e ela foi Ovelha antes da balada com meu caro E aí, aquele coragem? Olha pra ele, me responde assim Flube do sangue, estourado do meu caro Eu tava na balada com meu caro E aí, aquele coragem? Eu já me perguntou E aí, aquele coragem? E aí, aquele coragem? E aí, aquele coragem? Eu sei que pra ele, me responde assim Mas, minha mãe, minha mãe, que é mamãe Que a mamãe, minha mãe, que é o Céu Tu imagina uma vozinha, bem fechada desse jeito Eu também, eu também Viz que pernal, viz que pessoal, viz que bunda, viz que composa Viz que pando Dindo grau e desejo absoluto Clube do sangue, clube da história, educador Clube do sangue, clube da história, educador Tu imagina uma novinha gostosinha desse Eu mamei, eu mamei Visco e pernal, visque e poção Visco e vandal, visque e poção Visco e pernal, visque e poção Visco e gordão, mãe, eu te amo Eu mamei, que mamei, que mamei Deba meu pão e peito Tu imagina uma novinha gostosinha desse Eu mamei, que mamei, que mamei O parceiro dançou, dançou O homem é bom, o homem é fernambuado Visco e pernal, visque e poção Visco e poção Olha o repertório no vai, hein O parceiro dançou, tá com nós também aí, ó Clube do Sérgio, clube mais estourado do meu caro O parceiro tipo do fernando Vai né garoto do copo Rostam Rico Dindo grau e desejo absoluto Dindo grau e desejo absoluto Chegando o... Sérgio! Digo do Prato, vai brim O paru a brilho é... 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 é será Lúbio do Sérgio E o parceiro tem que ajudar a ser Tô, chega, passou Por inventar a gente, perdão, no cabaré Onde está mais comigo na fé A vida da ladinha, eu logo me julgo Cheguei no canto, o pacimento começou Eu ando na boca, tudo o mundo tem que escutar E eu gritamos, o ataque, eu gritamos Eu ando na boca, tudo o mundo tem que escutar E eu gritamos, o ataque, eu gritamos Eu mato o rato, o Sérgio mata esse rato Eu mato o rato, eu mato o rato Ela me batendo e eu fazendo furarão Eu fiz com medo e eu me batendo assim E tu nessa equipe que é falando Que é o cão de um gamação Eu abro o dedo quando a pano abre Eu mato o rato, eu mato o rato Ela me batendo e eu fazendo furarão Ô mulher difícil, menina Quando seja um desejo absoluto Alô na sala o validade Aquele abraço Foi em verdade bebendo o maçaré A cima dela viu, eu logo me digo Cheguei cá, o estacimento começou Foi em verdade bebendo o maçaré Foi em verdade bebendo o maçaré A cima dela viu Eu mato o rato, mulher, eu mato o rato Ela me bateu e eu passei do furanão Eu mato o rato, mulher, eu mato o rato Ela me bateu e eu passei do furanão Ela me bateu e eu passei do furanão Foi em verdade bebendo o rato Foi em verdade bebendo o rato Foi em verdade bebendo o rato Eu tinha gravações e nem todo o rato Eu tinha gravações e nem todo o rato De lugar sem dúvida É na pisada da deseja, você não tá na palácia Esse é o sucesso do meu irmão, um abraço, menino Bata, balança, balança, balança Isso é desusado e soluto, joga algum outro Balançadorinha, o que era trem Isso é desusado e soluto, joga algum outro Bata, balança, 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 balança O que é bacana, isso é desusado e soluto Jogar o bom, não acaba Paz, valorinha, quebra tem bar Esse é o sucesso do meu irmão Atenção galã do antigo Olha o repertório de um grau e desejo absoluto Bata, balança, balança, balança Acusada da deseja, você não tá na palácia Tá, vale o immune mais que é zo Даже a bactina huseliê vai, Só vem a pisada, você não tá na palácia Vai tentar acionar a casa Vai na santa feita ou estrada Jogar oelf Milão da absoluta, joga algum outro väldigt, versions dieja, você não tá na palácia Jogar o absoluto, joga algum outro Pa, pa, pa cinza dorinha, ba, ba, pa Dingo Grave, desejo absoluto 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 Áfio, áfio, do bem do céu se vai dancer na terra Áfio, áfio, esse é o cunho mais estourado do meu carimbo Áfio, toca a mãozinha na cabeça e dança até Gordinho do Grau e desejo absoluto Eita porra E esse é mais um do parceiro Vanderboy, sucesso Vanderlanda VE 법 um fundamento, treino nhe cadena Ai, 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 ai Ventes, que conanda é, Screwta a mãozinha na cabeça e dança até Gordinho do Grau e desejo Dionísio, do bem do céu na cabeça e dança credentials Vem com мне no pé,essão meu carimbo Se você não tá no meu Instagram Se você estiver no ar, se você estiver no Instagram Se você estiver no ar, se você estiver no Instagram Se você estiver no ar, se você estiver no Instagram Eita porra Eita porra Eita porra Tira, 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 tira Dindo grau, desejo absoluto Passinho, passinho, passinho Dizinho 7, dentro do grau, no clube do Seixo E o parceiro Pedro Fumaça Esse amor é terrorista, é especialista Olha o cara lá pra pôr, mas pôr, que é só Dizinho 6, dentro, fazamina Olha o dela como poda fazer minha Olha o que o Josiba não bingue com ela não Olha o que o Josiba não briga com ela não Olha o meu Deus Ela bate como muda no sol Ela cria cancha como muda no sol Quando ela sonha como muda no sol Quando ela sai como muda no sol Quando ela bate como muda no sol Quando ela tem o papo da moção, quando ela tem o papo da moção Só tem o som, só tem o som, só tem o que quer falar do cantor E o que quer falar do cantor, só tem o que quer falar do cantor Flúbido, Sérgio Você é uma mulher terrorista, mulherista Quando ela tá com a reta que passando, que essa morte tem terror Quando ela tá com ela, quando ela tá com Corona, que com as Amiga Quando ela fala Quando ela está com uma milha, quando ela está com uma medação Quando ela está com uma musco ou ela não Quando é um instit Cecília não relaxa com ela não Olha aí Flúbido, Sérgio, Quabu, Nome Quando ela está com calma, com ela naасибо, com ela no chão Quando ela tem o Senhor, com ela que anda com a bução Quando ela está com a bução O céu, o céu, o céu, o céu, o cárnu ao mar O céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu J vino à s Hole, o céu Basatingoria Besatomia, B añores Uhhh O meu contra-reclado está sem sua forma Apesar do jantar agora é só um copo Pra que o lugar de pesa roça foi por ação Tô lança Qualquer vacação parou de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro externo e não consigo mais viver sem mim E só, a vida tá sem graça Só, parece que nada sem graça Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo Com as novinhas solteiras vão dar prazer Eu vou te amar por mais uma menina E você se brilhando e asso de novo Eu volto no dia Que é mais uma vez E volta na cem, na venda Eu vou te amar por mais uma menina E você se brilhando e asso de novo Eu volto no dia Que é mais uma vez E volta na cem, na venda E Dante Que é mais uma vez Vem aqui Que é mais uma vez Que é mais uma menina E você se brilhando e asso de novo Indimensional e asso de novo Eu, eu, só Quero te amar, vou te pegar, parece que o tempo nunca vai passar Eu vou depois, eu nem não consigo mais viver sem mim O que dá pra sem graça, só pra nós que dá pra sem graça É só, eu vim aqui, porque só, eu estou no começo e no fim Eu vou te amar, vou mais uma bebida, se você se humilha, eu sou de novo Eu voto no dia, sou a sua vez, me botar na semana, vem aqui Eu vou te amar, vou mais uma bebida, se você se humilha, eu sou de novo Eu voto no dia, sou a sua vez, me botar na semana, vem aqui Quem é o cantor? Din do Grau, o que é o cantor? O que é o cantor? A concorrência faz o entendendo a cor? O que é o cantor? O que é o cantor? O parceiro não vai ter o cantor? Salta mais, salinho! Din do Grau, o desejo absoluto Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega dessa palhaçada de correr pra trás Eu tô me vergonha, cara, eu não te quero mais Só que não, velho Ah, parece que eu tô bem Por fora parece tá legal Se você me perguntar Como eu tô bonito Por dentro eu tô rica Ah, achou que eu ia ficar Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar Fude do Grau, o fenômeno Se você me perguntar Se você me perguntar Se você me perguntar Se você me perguntar Boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tô me vergonha, cara, eu não te quero mais Agora parece que eu tô bem Agora parece tá legal Ah, 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 ah Por dentro eu tô Ai, que delícia Ah, 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 achou que eu ia ficar Clube do Césio em Morata Quem é o cantor? Muito bem, é o grau Eita, mamãe Eita, mamãe Eita, mamãe O que eu abriu? E essa é a piloto do JMS E o nome da canção do Vico Mês Tadailô Fatinha Subbata Subbata Cama de seu dia Tá focando? Clube do Sérgio, clube mais estourado do meu caberim Ainda me fico longe, eu não tenho lugar Eu não tenho lugar, eu não tenho lugar E essa vai bater com mim, você não vai bater a estouradão Dindo grau e desejo absoluto Eu não tenho lugar, eu não tenho lugar Eu não tenho lugar, eu não tenho lugar Eu não tenho lugar, eu não tenho lugar Me adivinha Obrigado, filha, pode adivinhar, menino Vale comigo Outra vez comigo, minha mãe Seu amor gostoso Eita porra Já vi que não tem jeito pra não, não não Se eu beber, será beber A gente cai na tentação Eita porra Outra vez comigo, minha mãe Seu amor gostoso Ela outra vez Já vi que não tem jeito Já faço o empenho na casal perfeito Se eu beber, será beber Fazer de volta Dindo grau e desejo absoluto Como é que é? Você quer ser? Porra Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Eita porra Tע 스타 Estou pensando muito longe, tentando lembrar O que será que eu me na sexta-feira? E tudo daquele jeito ainda me luta Eita porra, o som do lento Moração pra galera do fã clube da deseja absoluta Estou nadar E quando as horas de beijo, até demora a acreditar E adivinha quem está, lá no meu lado Eu já peço bem pra minha vez Você é um amor gostoso com ela outra vez Só vi que não tem sempre um paladão não Se eu perder, será bebê A gente cai na tentação Outra vez eu grito a minha vez Você é um amor gostoso com ela outra vez Já vi que não tem sempre um paladão não Se eu perder, se tu perder Eita porra E tá ficando complicado Eu não sei se eu perder, se eu perder, não tem sempre um paladão não Eu não sei se eu perder, não tem sempre um paladão não Eu não sei se eu perder, não tem sempre um paladão não Eu não sei se eu perder, não tem sempre um paladão não Eu não sei se eu perder, não tem sempre um paladão não Eu não sei se eu perder, não tem sempre um paladão não Vá-me embora, amor, que eu sei se encarna, por favor E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso sabor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso sabor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, meu marido, eu já estou sabendo Imagina se ele soubesse, o que eu faço contigo quando passamos Eu te faço de laranjinha, você é tortinha e você gostou Imagina se ele soubesse, o que eu faço contigo quando eu faço, amor Eu te faço de laranjinha, junto com você todinha e você gostou Vai, vai Vá-me embora, amor, que eu sei se encarna, por favor Vá-me embora, amor, que eu sei se encarna, por favor Vá-me embora, que eu sei se encarna, por favor Vá-me embora, que eu sei se encarna, por favor Vá-me embora, que eu sei se encarna, por favor Dinheiro grau e desejo absoluto Eita porra Dinheiro fumei, colando vários Pensamos hoje no volume Contido o dinheirão Do jeito que ela troca Eu fumo a ver que o dinheirão O dinheirão da sarai É um safa Dinheiro fumei, colando vários Pensamos hoje no volume Contido o dinheirão Do jeito que elas gostam Eu sou marido do dinheirão O dinheirão da sarai É um safa Sou rola e venadinha No contatinho do pai Eu disse rola e venadinha No contatinho do pai O rola e venadinha No contatinho do pai O ar é danadinho, no contatinho do pai Clube do sangue, estouradão, guardão, fechou o fundo do grão Me dê, papai Eita, porra Porzinho, o braço Parou com medo Por gente bacana ou só Fugiu do grão, curti, fudicatou Fusei o que elas gota, eu fumo a grande vai Os gigantes atrás, é o safado E o fumei, rolando o barra bem Só no último volume, curtindo o brilho do grão O jeito que elas gota, eu fumo a grande vai Os gigantes atrás, é o safado São o ar é danadinho, no contatinho do pai São o ar é danadinho, no contatinho do pai São o ar é danadinho, no contatinho do pai O ar é danadinho, no contatinho do pai O ar é danadinho, no contatinho do pai Por amada na dica, no contadinho do pão O gastar de mudações Parcunha-pergunsa E ter papai Hey, amor Grande do grau Cê tem o volume quarto Sua música construção Ó de graça Tomei Como é que é? Tá, 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 tá estourado Tá, 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 tá estourado Me lembro daquele sorriso Me lembro daquele olhar Me lembro daquela boquinha que eu desejava Tô atuando já Eu sei que é a estourada do céu Me leva tudo pra ver sim Ficou pela violão O gol do bota caiu na mão E você me dava fora Agora é pra descairá O peito caiu pra mudar o seu Agora quer o meu amor O gol do bota caiu na mão Vai, vai, vai E o meu colar tá abalado, abençado, tá jogando ali Pra você, como é que é, como é que é Tá, 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 tá estourado Tá, 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 tá estourado Hoje eu me lembro daquele sorriso Me lembro daquele olhar Me lembro daquela boquinha que eu desvençava, tá doendo Você que é a estrela do céu, passarinha Vinha pra tudo pra você Seu corpo era violão Doutorou pra tocar na mão e você virava fora E agora tá descaída O peito caído pra mudar E agora que é o meu amor Agora tá descaída Eu nasci e fui dor Agora ficou Parece o seu bebê Vai, vai Vinha pra que fico feliz Agora vim com Deus atrás Vai, vai Vai, vem, vem Eu com uma gata na balada Descendo pra cantar minha rarada Você Vai, vai Vem, vai Eu com uma gata na balada Descendo pra cantar minha rarada Tá, 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 tá estourado Tá, 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 tá estourado Como é que é? Oh, brindado, mandando Dindo grau e desejo absoluto Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Se você tá do lado Eu me sinto Você sempre me engana Pra apanhar Que mistério você tem Tô arrumei a mala Mais de uma semana Só falta BC me chamar Pra eu futei com você O meu Deus está Já tô namorando Mas de você me aceitar Eu quero sumir pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Porque na vida ninguém fez, você fez o menos de um beijo Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Porque na vida ninguém fez, você fez o menos de um beijo Seu feliz pra mim não gostou caro, se você tá do meu lado eu não sei Você sempre me engana, não é, mas quero te amar cada vez Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Porque na vida ninguém fez, você fez o menos de um beijo Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez Obrigado.